Cheguei no Floral Real, só com o Bolsa Diz, tem até uma música que representa, tem umas amigas minhas que vão assistir, vão lembrar dessa história, que é uma história bem emocionante quando eu cheguei aqui na Rodoviária, nunca tinha viajado pra Tauro, cheguei, era o show de Itapé-Bussu, na Laquejada, era o meu primeiro evento, o auge de Itapé-Bussu, pra Floral Real, e era a minha estreia. E eu cheguei aí com a Bolsa Diz, na Rodoviária, não sei se vocês lembram daquela época, eu usava muito, a Bolsa pré-lavada, aquele Dizão, bem antigão, e eu só tinha essa Bolsa pra viajar quando eu recebia a proposta. Eu tive assim, meu que vai, cheguei lá, o Rogério e o Bil estavam me esperando, na Rodoviária, e eu disse assim, eu não acreditava, caraca, eu cheguei em Fortaleza, que tem que ser em todo mundo, quem tá no interior, sabe, eu tô falando, que é muito difícil chegar, Fortaleza é o polo, ainda é, né? Então, quando eu cheguei aqui, com essa Bolsa Diz, eu não sabia, pode dar tudo certo, mas também podia não dar, porque eu tive que fazer um teste pra entrar no fogo real. Amigo, mas você sempre teve força pra tentar. Isso, muita força e muita fé. Duas coisas. O mundo te faltou, podia não dar certo, podia dar, podia não dar, você sempre tava ali. Eu sempre, muita gente fala assim, ah, o não a gente sempre já tem. É, tá, mas eu vou, entendeu? Não sei se vai restar, mas eu vou. E vim com a cara e a coragem, eu não tinha um parente, assim, próximo pra ficar na casa de alguém. Sofri muito quando eu cheguei aqui, porque é outro universo, o maior, muita máfia, muita confusão, a guerra. E no auge que eu vim, ainda tinha muitas casas de forró, então era, ainda tinha clube vaqueiro, vaqueiro, vaqueiro. Então, se você, eu cheguei no auge do forró aqui, tava pegando fogo, cantinho do céu, nem fora do sítio ainda tinha. Entendeu? Então, assim, quando eu cheguei, que fiz o teste, ele era Chico Bill, fez o teste, ele me assistiu. Aí eu fui cantar uma moça que não era no meu tom, que era da Valéria, do Noto em Caju. Porque antigamente, cantora boa, cantora cantava auge, já tinha auge, já tinha auge, passei até por esse pé, passei. Eu nunca cantei, minha voz, ela sempre foi médio grávida, ela sempre é mais, eu nunca cantei o agudo, nunca tive. Então, sempre, e nesse teste, já tinha cantado, eu sobrevivo desse amor. Gente, cantava, e eu não tenho nem essa parte gringa aí pra fazer. Oh, bicho, até você vai ler sangria. Ainda tem os velhismos, que a gata não tem, entendeu? Minha voz, ela é muito eu. É você. Eu quero para as pessoas dizerem assim, ó, quando eu falo, às vezes, eu cheguei em qualquer local de março, a pessoa nem conhece pela voz. Mas, amiga, tu tem uma voz muito tua, uma identidade, é uma identidade boa, é uma voz forte, é uma voz encorpada, sabe? E rouca. E rouca, o povo jura que tu tá rouca, mas ela não tá. Muita gente dizia assim, ó, tu vai aguentar cantar hoje? Eu digo, vamos, vai, bota o negócio aí. Foi, foi, espera. E aí, e aí, e aí, cheguei. Aí, quando eu fiz o teste, Chico Bilbi disse, é a cantora. Eu cantei essa música, acho que foi Deus, não ajudou assim. Quando chegou na parte, eu digo, meu Deus do céu, Jesus, como é que eu faço pra, mas, na hora deu certo. Eu sei que ele gostou. Aí, ele disse assim, agora é o seguinte, só tem um problema, você não volta mais pra outro esquema, que eu ainda tinha um final de semana pra fazer lá. Você não volta mais, porque tem a vaquejada em cabelo, e eu já quero você estreando lá. Aí, eu disse, oportunidade, cavalo, não passa duas vezes, tá lá, não passa, vorei na bola. Voltei, ainda cumpri uma data. Um show. Quando foi o segundo, eu digo, eu vou embora. Aí, o cantor, na época, o baião, olhou pra mim, disse, tu vai embora. Então, eu digo, é o show, é sábio, eu pulei a janela do ônibus, né? Quando chegou em barro, fiz o teste, voltei pro Iguatú. Deixa eu pular a janela, por olho ou por mulher? Pulei assim, a parte que dava no pneu, não tem? Vamos, dá certo, se é atropelado. Aí, o ônibus deu uma parada no sinal entre barbalha e... É, porque barbalha e vazeiro. Samira! Quando ele parou, assim, ó, tava fazendo alguma coisa, aí o baião, o cantor, eu me despedi, eu já não vou. Como? Eu digo, pulei. Olhei a janela de um pneu, aí eu fui botar, joguei, ah, porque o ônibus, sabe, não era necessário, autórea. Ele falou, mas... Amiga, mas você não tá pulando o ônibus. Mas foi muito... Mas é isso que eu falo, quando você quer algo, você tem que se jogar, se entregar. Alguns vejam, como assim, ah, ela deixou na mão, ela... Podem ver por esse lado, aí se passaram, não cumpriu, mas era a oportunidade da minha vida. Era chegar no Flor Real, a banda mais popular de Fortaleza. E era a oportunidade que eu não tinha naquele momento. Se eu não sabia ser aquela oportunidade, ia bater de novo na minha vida. É correr atrás, correr atrás. Correr atrás, é amor. Corri mesmo, pulei atrás. E pular o ônibus. Pulei mesmo. E sou muito feliz por ter pulado.